Conexão Rural, oferecimento, Prefeitura Municipal de Parauapebas, Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, Desbrava Chevrolet em Parauapebas e Marabá, Atacadão Macri, inteligente é comprar barato, Técnico Contabilidade, Rua Sopoente no Rio Verde. Olá amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins e do Brasil, estamos começando mais um Conexão Rural, há mais de 11 anos, a voz do Campo na TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Lígia Pimentel faz palestra em Xinguara, no Pará, sobre influência do ciclo pecuário no comportamento dos preços do boi, vaca e bezerro. Primeira Agenda ESG do Agronegócio Paraense, Investimento e Mercado, é realizada com sucesso em Xinguara, no Pará. Palestrantes ilustres participam em Xinguara, da Agenda ESG do Agronegócio. Na parte musical, teremos o tocantinense Juraíde da Cruz. O Pade não era fácil, vivia debruçado na sinuca. Tipo um chauvinista, com cachaça na cuca. Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a palestra da economista Lígia Pimentel, em Xinguara. Confira. A convite da Associação dos Criadores do Pará e do Sindicato Rural de Xinguara, no Pará, a economista Lígia Maria Pimentel, no Kitai, fez palestra no Tateçal Joel Lobato, do Sindicato, dia 8 de março, com a presença de produtores rurais do sul e sudeste do estado. Ela falou sobre a influência do ciclo pecuário, do comportamento dos preços do boi, vaca e bezerro. A paulista Lígia Pimentel é sócia fundadora e diretora executivo da Agrifato, consultora para o mercado de commodities, graduada em medicina veterinária e graduada em economia. Na abertura da palestra, o presidente do Sindicato Rural de Xinguara, Joel Lobato, saudou a palestrante e a todos os presentes e felicitou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Parabenizar a todas as mulheres do mundo, todas as mulheres do Brasil e, principalmente, todas as mulheres do agro brasileiro. E foi nesse sentido, no sentido de dar destaque à mulher, que hoje o Sindicato Rural de Xinguara, juntamente com a Cripará, trouxemos aqui, convidamos para vir a Xinguara, essa mulher de renome nacional, de destaque nacional, para, espero eu, afagar nosso coração em mares tão revoltos que a nossa pecuária tem passado ultimamente. O presidente da Cripará, Maurício Fraga Filho, também saudou a palestrante e agradeceu a presença de todos ao evento. Confira alguns trechos da palestra de Lígia Pimentel, em Xinguara. Eu vou trazer os desafios, mas eu vou trazer as oportunidades que o mercado apresenta para a gente agora também. Hoje a gente está num momento difícil, 2017 também foi. Se a gente tivesse enchido a fazenda de bezerro, de desmama, de vaca de cria, de vaca preme, em 2017, o que teria acontecido com esse animal que foi vendido em 2020? Vocês vão observar que enquanto o preço corrigido, o preço corrigido da rouba caiu de R$500,00 para os atuais R$315,00 de média, o custo caiu de R$270,00 para os atuais R$250,00. Um modelinho, eu na verdade não, desculpa, essa tabela aqui é do Maurício da Tenagra, o Maurício Nogueira. O Maurício usou aqui, considerou uma produtividade de 5 arrobas por hectare por ano e manteve essa produtividade ao longo das décadas para considerar esse lucro líquido. Eu tenho uma primeira etapa em que eu preciso botar ordem na casa e aí cada fazenda é de um jeito, tem fazenda mais organizada, tem menos organizada, então eu preciso fazer aqui, divisão de piquete. Tudo que é fase zootécnica, tudo que é indicador zootécnico, eu corrijo aqui. Claro, por prioridades, de acordo com a natureza, a personalidade da propriedade. Porque aqui eu começo a vender animais mais jovens, por exemplo, certo? Começo a melhorar minha taxa de preenso, entendeu? Então tem um giro melhor aqui, eu entrego a coisa mais rápido. Depois que eu fiz isso, eu entro na segunda etapa, que é a etapa agronômica. Na etapa agronômica é o seguinte, depois que eu botei mais ou menos ordem na casa ali, e melhorei as coisas urgentes, eu vou meter adubo e lotar de gado em cima. Só que aí o investimento, ele voa, né? Ele explode, por quê? Porque 67% a 71% do investimento nessa etapa é compra de rebanho. Então, primeiro eu preciso ter planejamento financeiro para fazer isso aqui. Se eu me matar de gastar e não tiver mais nada ali no final da primeira etapa, eu não faço a segunda, morri, né? Depois, Lígia Pimentel respondeu às perguntas formuladas pelos produtores rurais. A palestra da economista Lígia Pimentel contou com a presença do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, do prefeito de Extinguara, doutor Moacir, e de produtores rurais do Pará, entre os quais Roque Coagliato e Roberto Paulinelli, do presidente sindicato da Carne do Pará, Daniel Freire, e outros empresários do setor da carne. Após a palestra e a entrevista à imprensa, Lígia Pimentel falou sobre a influência do ciclo pecuário no comportamento dos preços do boi, vaca e bezerro. Casa cheia, uma alegria, né? Principalmente num momento aí difícil para a pecuária, preços em queda, a gente com alguns problemas aí para embarcar carne bovina para a China, mas o pessoal muito atento, muito interessado, e você vê, né? O interesse em aumentar a qualidade do nível de gestão da fazenda, ele é notável, tá certo? E esse com certeza vai ser o caminho aí para o sucesso do pecuarista. A pecuária não é mais feita só de dentro do curral, de cima do cavalo, ela é feita também de dentro do escritório, né? A gente precisa focar muito no básico, feijão com arroz, mas fazer bem feito, e a gestão tem papel proeminente aí nesse aspecto. Então, buscar informação é importante, tá certo? Se informar a respeito de tendências de prazo mais longo do mercado é importante também para a gente posicionar a comercialização de maneira estratégica e casar isso com a gestão técnica da propriedade. Então, está na hora de intensificar, vamos comprar rebanho no momento em que a reposição está barata, olha que oportunidade, né? Tem uma oportunidade grande aí na mesa. É isso que a gente veio falar, acho que o pessoal recebeu muito bem, então foi uma boa oportunidade aí para a gente levar conhecimento, trazer a minha área aí de especialidade, se comunicar com os produtores, mostrar aí um pouco de empatia também com o momento, e receber deles as aflições, as principais dúvidas, e os anseios aí para os próximos anos na pecuária. E o Sindicato Rural de Xinguara já começa o ano com o pé direito e firme, levando informações ao produtor rural. É isso que o produtor quer, e é isso que o sindicato está fazendo em parceria com a CRIPARÁ. Presidente João Lobato, parabéns pela iniciativa, qual a sua avaliação sobre esta grande palestra? Olha, o nosso objetivo era, nesse momento que a pecuária no Brasil, e especialmente a pecuária no Pará, passa por um momento muito difícil, um momento quase que agonizante. Nós queríamos trazer alguém com conhecimento técnico, alguém com conhecimento de causa, e que pudesse orientar os nossos produtores na tomada de decisão. Nesse sentido, eu acho que nós atingimos o objetivo. Nós tivemos aí mais de duas horas de palestra, com a casa cheia, todo mundo prestando atenção, e acho que sai todo mundo satisfeito com o que ouviram. Óbvio que nós gostaríamos de sair daqui com o preço da rouba lá em cima, mas não, diante da nossa realidade, o que é que nós temos, e foi isso que nós fizemos ao trazer a Lígia Pimentel. Maurício, sobre essa bela palestra? Os preços do ano passado, até meados do ano passado, estavam muito bons, né? Depois, no final, vieram caindo, e esse ano também, veio caindo do início do ano para cá, e depois ainda veio aquele caso da China, né? Então, está havendo uma intranquilidade muito grande dos produtores. E aí eles queriam que a gente trouxesse algum alento. Nós organizamos essa palestra, eu acho que foi muito boa, o pessoal ficou muito, encheu de gente, né? É difícil a gente encher esses eventos do sindicato, e o pessoal parece que saiu muito satisfeito, né? Conseguiu entender um pouco o ciclo da pecuária, que nós estamos vivendo um momento de muita oferta, mas que lá na frente vai regularizar. Parabéns ao presidente da Cripará, Maurício Fraga Filho, e ao presidente sindicato rural de Xinguara, Joel Lobato, pela realização desta grande palestra da economista Lígia Pimentel, em Xinguara, para os produtores rurais. Realmente foi muito interessante. A seguir, vamos falar sobre a agenda ESG do agronegócio, realizada em Xinguara. Aguarde. O Grupo Milagro tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo, a fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial, e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa, e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares, e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então, a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele, e pensando nisso, a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele, e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. O governo do Pará está implantando mais uma Usina da Paz, a sétima do Estado, a terceira em Belém. É bem aqui onde os bairros do Jurunas e da Condor se encontram. Com a usina, os jovens vão ter uma perspectiva de futuro totalmente diferente. Com educação, saúde, esporte, qualificação e 70 serviços gratuitos. Usinas da Paz como esta já promoveram mais de 570 mil beneficiamentos, e vão chegar em todas as regiões do Pará. Usina da Paz Jurunas Condo. É o governo do Pará, produzindo cidadania e oportunidades por todo o Pará. Estamos de volta com o nosso programa, e agora vamos falar sobre um encontro muito importante realizado em Xinguara. Os mais renomados palestrantes do agronegócio fizeram palestras, dia 9 de março, na primeira agenda ESG do agronegócio paraense, investimento em mercado em Xinguara, no sul do Pará, conhecido como a capital do boi gordo, ou a capital da carne bovina. A realização foi da Aliança pela Carne e do Instituto Foro do Futuro, com apoio do Governo do Estado do Pará, da Associação dos Criadores do Pará, ACRI-Pará, Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, FAEPA, entre outras entidades e empresas ligadas ao agronegócio. Confira. A abertura foi feita pelo coordenador da Aliança Paraense pela Carne, Francisco Victor, e pelo advogado e pecuarista Joel Lobato, presidente do Sindicato Rural de Xinguara, no Pará. Eles agradeceram a presença de todos e o apoio do Governo do Pará, da FAEPA, da FIEPA e de outras entidades para a realização do evento. Joel Lobato disse não ter dúvidas que o desmatamento e as queimadas para o incremento da produção estão na contramão dos ditames. E o prejuízo causado ao planeta deixa marcas profundas e muitas vezes indelébeis. O setor produtivo está certo de que precisa continuar produzindo muito para atender a demanda mundial por alimento. Também está certo de sua responsabilidade social e ambiental. Mas também precisa que o Estado venha nos auxiliar na rápida regularização ambiental e fundiária. nos auxiliar oferecendo as alternativas economicamente viáveis para que possamos fazer nossas compensações florestais. A exemplo da venda de contas. Que tenhamos ferramentas ágeis e eficazes para retirar os polígonos pródes verdadeiros e também os polígonos pródes falsos. Que os órgãos públicos sejam eficientes nos embargos mas igualmente eficientes nos desembargos das áreas. De outro lado, temos milhões de hectares de pastagens degradadas que poderão voltar a produzir muito. Mas para isso, o produtor precisa ter acesso a recursos com juros subsidiados para poder empregar e investir na terra. O produtor precisa de caminhos menos burocráticos para que possa produzir na legalidade e produzir em paz. Pois hoje, o que vemos é um setor produtivo assustado, preocupado pois em simples passes de mágicas estamos perdendo a posição estamos perdendo a posição de protagonistas para amargar a triste realidade de vilões. Outro sim. O mundo precisa estar ciente que ajudar e proteger a Amazônia passa necessariamente em criar alternativas viáveis para atender aos 38 milhões de habitantes que vivem aqui na Amazônia Legal. Por fim, quero estenar que o setor produtivo daqui nosso sindicato passa a ser um soldado vigilante na proteção do meio ambiente na produção com olhos voltados para a responsabilidade social e ambiental. Em seguida, falou Márcio Miranda e Fernando Barros diretores do Instituto Foro do Futuro. Depois, houve o cumprimento do Manifesto de Marabá e apresentação da campanha contra o desmatamento ilegal com Camila Guagliato Crivelli. Em seguida, o secretário adjunto de meio ambiente do Pará Raul Protasio falou sobre a implementação da nova plataforma de integridade do produto agropecuário paraense selo verde plataforma de restauração florestal cirflor e rastreabilidade bovina. O governo do Pará tem se preocupado com a questão ambiental mas, ao mesmo tempo, tem mantido uma boa convivência com a classe ruralista. Uma prova disso é que o secretário adjunto de meio ambiente Raul Protasio fez uma palestra aqui e agradou bastante aos produtores rurais neste grande evento do agronegócio em Xinguara. Secretário, qual a avaliação que o senhor faz da sua participação aqui neste mega evento? Eu acho que os dois objetivos foram cumpridos, Lima. O primeiro é de abrir os canais de diálogo da Secretaria de Meio Ambiente com o setor produtivo e com o setor do agronegócio. A gente não pode achar que nós estamos, eventualmente, em lados diferentes. Ao contrário, todo mundo está do lado do estado do Pará e do lado da população paraense. Então, a gente quer abrir esse canal de diálogo ainda mais. Temos tido um excelente diálogo, mas a gente quer deixar isso mais claro vindo até o território para ter esse diálogo. Esse era o primeiro objetivo. E o segundo é falar das ações e do que o governo tem feito para acelerar a regularização ambiental dos produtores rurais para que eles possam se adequar ao Código Florestal, que já vai para aí 10 anos, e a gente precisa que esse momento chegue para que abra mercado para o agronegócio paraense. Essa parceria, governo, classe ruralista, é muito importante, né? Para o desenvolvimento do estado, né? Exatamente, porque hoje em dia os mercados estão cada vez mais exigentes. A gente viu depois outras palestras ali, onde a gente viu que a gente tem vários núcleos fechados de mercado, China, Estados Unidos, Europa, que para se abrir precisam da integridade ambiental e sanitária do produtor rural paraense. E para isso a secretaria, a gente entende que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem um papel a desempenhar e a gente tem dado esse apoio para que a gente possa acessar melhores mercados no Brasil. Na sequência, falou a supervisora do programa Escritórios Verdes da JBS, Lorena Guiaia. O tema Atração de Investimentos e Conquistas de Mercados foi abordado por três especialistas. Bruna Paulinelli, Export Manager do frigorífico Rio Maria, no Pará. Daniel Freire, Diretor da Mercúrio Alimentos e Presidente do Sindicarne Pará. E Volney Durli, da Durli Couros. Bruna Paulinelli acredita na abertura de novos mercados para o Brasil. E após ouvirmos esta importante palestra da Bruna Paulinelli, a gente conversa com a Ana Gola. Quais as perspectivas de mercados para o Brasil? Bom, as perspectivas do mercado para o Brasil é exatamente dois, que a gente espera abrir muito em breve, que é Coreia do Sul e Japão, que são dois mercados importantes, que importam, tem alto poder aquisitivo, e apesar de serem países pequenos, eles importam carne de todo mundo. E não importa hoje o Brasil, porque o Brasil não tem acordo com esses dois países. Mas são dois países importantes que a gente espera abrir. E para o Pará? O Pará não tem habilitação para Estados Unidos. E o México foi aberto agora e não tem Estados Unidos e Europa. São dois mercados que a gente tem muito interesse. Nós temos todos os requisitos para atender, porque nós somos um estado livre de febre afetosa com vacinação, igual todos os outros. Então a gente está querendo que abri esses dois mercados. A gente precisa que o Ministério se empenhe, precisa que os Estados Unidos venham. Nós temos a nota suficiente para ser aberto esse mercado para nós. Então nós estamos atrás disso, para trazer novos mercados para o Pará, para poder ter mais opções de vender esse produto daqui. Qual a variação que você faz deste grande evento do agronegócio aqui em Xinhua? É muito importante esse assunto de desmatamento, de floresta. Isso aí está cada vez mais em alta. Eu que lido diretamente com o público final, com o cliente final na China, em qualquer lugar do mundo, eles perguntam cada vez mais sobre isso. Eles estão atentos ao que a gente está fazendo. Então nós temos o que fazer. Nós estamos, o mundo inteiro está olhando para nós. E a gente precisa realmente dizer o que a gente está fazendo. Isso é muito bom essa ideia dessa agenda. Rafael Zavala, representante no Brasil da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, abordou o tema Agenda ESG para a Segurança Alimentar do Planeta. Produção sustentável e inclusiva de alimentos na Amazônia, uma visão do Banco Mundial, foi o tema da palestra de Leonardo Bichara Rocha, economista, sênior do Banco Mundial. Inclusão tecnológica como solução produção agropecuária com preservação ambiental na Amazônia, foi abordado pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Após o almoço, o presidente da FAEPA, Carlos Xavier, falou sobre as ações da Federação da Agricultura e Pecuária para fortalecer a produção de carne no Pará. Houve ainda pronunciamentos de lideranças de entidades empresariais, como o presidente do sistema FIEPA, José Conrado Santos, do futuro presidente do sistema FIEPA, Alex Carvalho, do representante do SEBRAE, do deputado estadual Aveilto Souza, do presidente da CRIPARÁ, Maurício Fraga Filho, e do representante do Banco da Amazônia, entre outras autoridades. Em seguida, já com a presença do governador do Pará, Hélder Barbalho, houve palestra do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Ele disse que crise no setor produtivo não é novidade. E explicou. Crise no setor produtivo não é novidade. Vamos sempre ter que conviver com elas. Agora, o que não podemos permitir é que, para produzir, nós não sejamos capazes de usar a tecnologia tropical criada nesse país nesses últimos 50 anos e que dá uma garantia de sustentabilidade sem precedente naquilo que fazemos. Houve ainda a saudação do prefeito de Xinguara, doutor Moacir, e o pronunciamento do deputado federal, Henderson Pinto, que se colocou à disposição para defender o agronegócio paraense, especialmente o setor da carne na Câmara Federal. Em seguida, o governador, Hélder Barbalho, falou aos produtores rurais. Ele afirmou que o Pará tem muito a crescer e alertou aos participantes sobre a importância da preservação ambiental e anunciou que os órgãos paraenses precisam se modernizar cada vez mais na questão ambiental. Hoje eu sou convidado a estar aqui para falar por quem produz, para quem gera emprego, porque acredita no Estado do Pará. E quando parte de vocês essa iniciativa, nós estamos ao passo do absoluto sucesso. Porque se vocês não quisessem, se vocês não acreditassem nesse movimento, vocês não estavam fazendo isso aqui. Vocês não estavam fazendo isso aqui. A Federação da Indústria não tinha vindo de Belém, a Federação da Agricultura não teria vindo de Belém. Não estava todo esse coletivo de gente e aqui você tem do maior ao menor. Todo mundo querendo aprender. E a palavra é essa, nós temos que querer aprender. Isso tudo é novo. Até o termo é bonito, environment, social. É um negócio governo. Então é um negócio assim até o cara se enrola em falar. Imagina isso. Mas é um caminho sem volta. E se é um caminho sem volta, pessoal, bora das mãos e vamos nos ajudar. E eu acho que o papel de nos ajudar, e aí eu coloco o governo do Estado nesse sentido, eu acho que a Federação da Agricultura, a Acre, Pará, o Sindicato Rural e o governo do Estado. Eu acho que nós precisamos nos unir para ofertar consultoria de graça para todos os produtores que queiram implementar ESG nas suas propriedades. Consultoria de graça. O cara só entra com a autorização para que ele possa receber o ensinamento. Não precisa ter custo nenhum. Porque se a gente constrói esse movimento de conscientização, está resolvido. Eu sempre parti do princípio, Sr. Paulinelli, que se você está convencido de algo, flui. Se você faz na marra, é sempre mais difícil. Então vamos nos convencer disto. Vamos aprender sobre isso. Eu não sei tudo sobre isso. Pelo contrário, eu estou aprendendo também. E vou aprender cada vez mais. mas vamos nos dar ao direito a acertar. E vamos conversar com o proprietário vizinho, conversar com o parceiro que possa até estar cometendo uma ilegalidade. Chama o cara e diz parceiro. Não faz isso. Não faz isso. Porque isso vai me prejudicar. Após seu pronunciamento, o governador destacou em entrevista coletiva a preocupação do governo e do setor produtivo com o lema Produtividade com Sustentabilidade. Um evento desse, reunindo especialistas e autoridades, mostra, com sua presença, mostra que o setor produtivo e o governo do estado estão preparados para mostrar ao mundo que o Pará pode crescer no agronegócio sem prejudicar o meio ambiente. Este evento significa que nós estamos num processo de movimento para demonstrar o compromisso da atividade da pecuária do estado do Pará com a sustentabilidade. A partir do interesse em aplicar à pecuária os conceitos ESG, é uma demonstração clara desta preocupação e, acima de tudo, de que os pecuaristas do Pará compreendem de que é possível compatibilizar a nossa atividade de produção de proteína animal com a preservação da floresta, com sustentabilidade, respeitando o código florestal e, a partir daí, nós garantirmos a geração de emprego, de renda, de desenvolvimento local. Festejo por ser uma iniciativa que parte do próprio produtor ao se convencer de que é fundamental que nós possamos ser um estado que produz respeitando o meio ambiente. Quem tiver legal terá apoio, quem for legal será punido. Nós precisamos separar o joio do trigo, precisamos cada vez mais prestigiar, valorizar, garantir direitos a quem está na legalidade e aqueles que estão agindo de forma ilegal à força da lei para demonstrar que no estado do Pará a ilegalidade não tem espaço. E uma das palestras em destaque aqui neste encontro em Xinguara do agronegócio do presidente da FAEPA, Carlos Xavier. Presidente, qual a avaliação que você faz deste grande encontro aqui em Xinguara? Eu lhe digo o seguinte, o Pará hoje, dentro do Código Ferencial, nós temos a maior reserva que existe no mundo que é 80%. Nós temos lei no estado que diz que nós, paraense, só poderemos utilizar até 35% do nosso território para atividade econômica, o que quer dizer que 65% é o maior ativo natural que o mundo tem que é floresta. E com tudo isso, nós tivemos, fizemos questão de morcer a todos aqui para dar conhecimento aos nossos irmãos paraenses, aos brasileiros e para o mundo. Porque fica falando besteira de nós daqui da Amazônia sem ter a menor noção do conhecimento daquilo que nós estamos realizando. Então, o objetivo aqui alcançou o sucesso que nós esperávamos, que era discutir esse assunto, é ter uma figura como o ex-ministro Paulinelli, homem respeitado no mundo, entendeu? Fez desse país seu apical o maior produtor de alimentos do mundo. Vamos continuar cada vez mais a crescer. Essa região daqui já está dando um resultado extremamente positivo, vai ampliar. Nós já somos hoje o segundo maior rebanho bovino do país. Fiz a reunião agora internacional sobre o cavalo. já somos o terceiro maior rebanho de equinos do Brasil e não se engane, vamos ser o primeiro rebanho bovino e vamos continuar alimentando o mundo. Não tenho dúvida nenhuma que com isso nós vamos internalizar recursos e trabalhar logicamente beneficiar a nossa economia e por consequência tornar esse Estado do Pará em função das suas potencialidades no primeiro Estado de desenvolvimento dessa nação brasileira. Essa iniciativa do CICARNE, da Aliança pela Carne com o apoio da FAEPA e de outras entidades é fundamental para que o mundo tome conhecimento que vocês, produtores rurais, estão trabalhando e preservando o meio ambiente. Qual a avaliação que o senhor faz dessa iniciativa do CICARNE e da Aliança pela Carne com o apoio da FAEPA? Como eu falo demais eu quero complementar esse seu raciocínio e dizer o seguinte hoje o combustível de maior viabilidade econômica no mundo é o combustível da biomassa. Então nós estamos aqui ainda ontem recebi com o governador o plantador de milho em Mato Grosso que está produzindo etanol do milho já está vindo para o Pará aqui para Santana da Araguaia já temos no Pará a maior produção de Dendê que é o biocombustível inclusive que a própria Europa já definiu que a aviação europeia vai utilizar o combustível da palma de óleo temos a mandioca entendeu e a cana de açúcar então não tenho dúvida nenhuma que com tudo isso o Pará está no caminho para mostrar para o mundo o que é sustentabilidade o que é responsabilidade ambiental entendeu mas sobretudo também pensando na economia quando você fala em economia você tem que pensar no ser humano falar em economia se não tiver ser humano não tem sentido e não dá para um Estado com todas essas potencialidades ter ainda em nosso território os menores em desenvolvimento humano então nós estamos trabalhando com esse objetivo de superar e eu não tenho dúvida que a informação de vocês ampliando tudo isso está acontecendo aqui e a sociedade tomando conhecimento vai fazer uma forte parceria no sentido que a gente torne esse Pará o primeiro da nação brasileira em desenvolvimento este evento sucesso total aqui em Xinguara com a importante participação da CRIPARÁ Associação dos Criadores do Pará que ao meu lado o presidente Maurício Fraga Filho o presidente deu tudo certo governador autoridades produtores rurais grandes palestras o que o senhor achou? acho que foi muito positivo o evento eu saio daqui muito satisfeito a gente vê uma evolução nessa questão ESG ambiental social nós temos que evoluir nisso aí temos que fazer a nossa lição de casa para poder abrir novos mercados o governo do Pará está alinhadíssimo com a gente inclusive está querendo trazer a COP30 aqui para o Pará eu acho que é muito importante isso aí para a gente acho que muita gente vai chegar aqui achando que vai vir desmatamento que vai vir outras coisas nós vamos ter a possibilidade de mostrar coisas boas para essas pessoas que vêm de fora tentar mudar um pouco a imagem da Amazônia então eu acho que fechou o evento aqui foi extremamente positivo deputado o senhor participou da Conexão Rural várias vezes como superintendente do INCRA agora atuando como deputado defendendo o homem do campo a avaliação que o senhor faz deste grande evento aqui em Xinguara a avaliação é extremamente positiva primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço aqui no Conexão Rural parabenizar vocês pela abordagem do agronegócio do homem do campo e dizer que aqui hoje município de Xinguara doutor Joel Lobato o Sindicato Rural está de parabéns com essa iniciativa que precisa inclusive ser replicada em todos os municípios do estado do Pará ou se não pelo menos municípios polo para poder levar a informação ao produtor rural hoje nós temos aqui órgãos do estado federações pessoas que entendem do assunto e que precisam discutir principalmente nesse momento político que nós estamos vivendo então é um setor importante para a economia estamos todo mundo preocupado com o mercado diante das últimas ocorrências que nós temos presenciado e o sindicato tem sim esse papel de fazer esse esclarecimento para a população para o produtor para saber de que maneira que ele vai se comportar de hora em diante como é que vai ser o seu trabalho nesses quatro anos aí como deputado estadual em prol do homem do campo o meu trabalho vai ser em defesa do homem do campo incentivando as políticas necessárias para que o setor produtivo cresça vamos estar monitorando como é que está o nosso mercado as políticas necessárias para melhorar isso abrir mercado é algo que a gente tem que discutir tem que levar essa discussão para a Assembleia Legislativa para a Câmara dos Deputados e vamos estar aí apresentando proposições positivas para o setor produtivo seja ele pequeno médio grande agricultura familiar nós queremos e entendemos que esse setor só progride de forma unício da uniforme bastante gratificante tudo que nós imaginávamos fazer aqui fizemos mais inclusive e não fomos nós foi o público presente nós temos que agradecer muito ao doutor Joel Lobato presidente do Sindicato Rural de Xinguara e quando nós despertamos para essa ideia fazer este evento ele de pronto ele assumiu o compromisso de fazer pediu que se fizesse aqui não mediu os esforços trabalhou e organizou tudo isso e nós trabalhamos na programação na composição dos palestrantes das pessoas que participaram então foi um dia muito rico de informações ideias projetos e aí ao final fomos prestigiados no coroamento do evento com a presença do governador deputados deputados federal deputados estaduais secretários e tantos que vieram prefeitos mostrando a todos que nós até então fizemos um desenvolvimento que está aí ocupamos essa região e fizemos o desenvolvimento que temos mas nós estamos prontos e preparados e interessados num novo desenvolvimento um desenvolvimento que aproveita tudo que fizemos e que a gente promova coisas muito melhores para que se possa usufruir de benefícios hoje mas também que deixe de herança para os nossos filhos e netos um mundo melhor um Pará melhor uma Amazônia melhor e no final do dia início da noite o coordenador da Aliança Paraense pela Carne Francisco Victor e produtores rurais a convite do empresário e pecuarista Roberto Polinelli fizeram uma visita ao projeto de integração e densificação da pecuária na Chacra Humari e confinamento JP situados na margem da rodovia BR-155 quilômetro 89 a 17 quilômetros de Xinguara e a 3 quilômetros de Rio Maria no Pará as explicações sobre o confinamento foram repassadas aos visitantes pelo consultor Washington Mesquita Roberto esse tipo de encontro com a presença de tantas autoridades tantos especialistas tantos produtores rurais é fundamental para mostrar ao mundo que o agronegócio se desenvolve sem prejudicar o meio ambiente de como as pessoas estão querendo saber lá fora não é isso? É muito importante nesse momento que nós estamos passando porque o mundo todo está em cima de meio ambiente e nós estamos provando mostrando e fazendo esse movimento porque nós temos que mostrar o que está sendo feito aqui no Pará a gente que está aqui tem consciência e sabe da importância dos órgãos que está sendo muito bem acompanhado hoje o Pará é o estado mais adiantado que tem nessa parte de rastreadibilidade de monitoramento de rebanho é o Pará então o único crime que o pessoal fala do Pará porque está na Amazônia que não é um crime está na Amazônia uma área muito rica e trazendo pessoas igual o ministro Soares Paulinelli o ex-ministro o governador Helder Barbalho é muito importante essas pessoas virem aqui participar porque eles vão passar e mostrar fora o que está sendo feito o governador hoje é o o desvoltando o mundo todo na mídia é visitar o mundo todo representando o Brasil o Pará então importante ele também presente aqui ver o que está sendo feito para poder mais argumentos para passar para fora e a filha Bruna Paulinelli nova palestrante do agronegócio a Bruna que faz as vendas da parte comercial do frigorífico faz as vendas ela que conversa com os clientes na China na Inglaterra todo lugar é ela que conversa que faz as visitas nas feiras então acho que é importante isso aí também falar um pouco das dificuldades que a gente tem quanto o fuso horário o jeito de falar das pessoas a gente não entende bem a legislação deles também não entende a nossa então isso aí é bom acho que quem está no batente mesmo no dia a dia explicar também todo mundo entender as nossas dificuldades e como o Márcio é um mês da mulher mostra inclusive que as mulheres cada vez mais se fortalecendo no agronegócio eu acho que por enquanto cada vez mais daqui a um tempo vai ser eternamente o tempo dos homens porque todos os rambos os rambos as mulheres estão dominando a mulher faz as coisas bem feitas você pode ver que hoje está a Bruna dando palestra a Camila com a Alhato despontando na frente também dos negócios da família então as mulheres acabou aquele negócio de mulher em casa mulher hoje trabalha igual ao final da agenda ESG do agronegócio todos concordaram que é perfeitamente inteligente necessário e possível conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia brasileira ainda mais quando sabemos do elevado potencial da região de contribuir para a segurança alimentar e ambiental do planeta mas que precisa prioritariamente garantir condições de vida digna para as pessoas que nela habitam os coordenadores do evento e pecuaristas também concordam que com a inclusão tecnológica social e econômica sobretudo dos pequenos e médios produtores rurais mas também dos de grande porte tem-se a capacidade de aumentar significativamente a produção agropecuária com o uso inteligente e ambientalmente seguro de seus inigualáveis recursos naturais na próxima semana apresentaremos uma entrevista exclusiva com o ex-ministro Alisson Paulinelli parabéns ao Daniel Freire presidente sindicato da Carne do Pará ao Maurício Fraga Filho presidente da CRI Pará ao sindicato rural na pessoa do Dr. Joel Lombato e a todos que contribuíram para a realização deste grande evento do agronegócio em Xinguara do Pará discutindo aí a pecuária paraense com sustentabilidade e em nome do presidente da FAEPA Carlos Xavier eu parabenizo também a federação parabenizo o governo do Pará e todos que apoiaram a realização da agenda ESG do agronegócio paraense em Xinguara a nossa cobertura lá em Xinguara foi realizada com apoio da FAEPA na pessoa do presidente Carlos Xavier também do frigorífico Rio Maria na pessoa do meu amigo Roberto Paulinelli também do Daniel Freire do Sindicato de Pará e também do nosso amigo Edmilson do Hotel Neres Hotel Neres Hotel em Xinguara você chegando lá vai ser hospedado com muito conforto quando for a Xinguara hospede-se no Neres Hotel a seguir vamos falar sobre um assunto muito interessante Daniel Freire alerta que o Pará precisa buscar mercado para o excedente de mais de 400 mil toneladas de carne que o Estado produz a mais aguarde no Neres Hotel Estamos de volta com o nosso programa E agora um assunto muito importante para a pecuária paraense O presidente do sindicato de Pará, Daniel Freire Afirmou durante a agenda ESG do agronegócio em Xinguara, dia 9 de março Que o Pará precisa buscar bons mercados para o excedente de 400 mil toneladas de carne Que o Estado produz a mais Confira Em uma das mais importantes palestras da primeira rodada da agenda ESG do agronegócio paraense Investimento em mercado, realizada dia 9 de março em Xinguara, no sul do Pará O presidente do sindicato de Pará, Daniel Freire Revelou um dado importante às autoridades e produtores rurais Presentes ao evento Ele disse que temos um excedente de 300 a 400 mil toneladas de carne bovina no Estado Produzimos 700 mil toneladas Consumimos algo em torno de 200 mil toneladas E exportamos 100 mil toneladas O objetivo é buscar clientes que renumerem melhor que o concorrido mercado nacional O alvo é habilitar o Estado para vender carne para a Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, entre outros países Além de aumentar a produção para a China Destacou Daniel Freire Ele lembrou que o Pará enfrenta concorrência no próprio país E citou os Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins Com exceção de São Paulo, que não tem interesse em nosso produto, disse ele Porque defende sua própria carne Mas compra de outros Estados para suprir sua demanda Daniel Freire destacou que o Pará enfrenta desvantagens nessa concorrência interna Por falta de logística Então o custo logístico que nós temos Ele é muito alto Vocês saem aqui a BR-155 Ela se encontra num estado até pior que isso aí Então a nossa carne, para chegar nos grandes centros Hoje nós estamos pagando em torno de carne segura de R$ 1,20 por quilo Aí, seu Roque, se a gente pegar um boi de 300 quilos de carcaça 20 arroba São R$ 360,00 por cabeça Isso daí R$ 17,00 a R$ 22,00 por arroba Dependendo do tamanho da carcaça Então, vamos calcular R$ 20,00 a mais Fora quebra Que ele quebra em torno de 1,5% Qual a oportunidade que a gente quer trazer Para este trabalho que estamos todos juntos aqui Para construir de mãos dadas A gente vai enxergar Esse mercado nacional E tentar colocar Essas 350, 400 mil toneladas de excedente Que o Pará tem Em mercados Enormes E ricos Aí a Europa, 400 milhões de habitantes 440 milhões de consumidores Com um PIB per capita 36 mil dólares Estados Unidos, 330 milhões China, Japão O presidente do Sindicato em Pará, Daniel Freire Concluiu sua palestra dizendo Qual a saída para o mercado da carne paraense Só que ele tem em si Aquele conceito de meio ambiente Embuído dentro dele E por isso ele tem pressionado Os congressos dos seus países A União Europeia aprovou já uma lei Aqui, olha O Reino Unido tem uma lei Vou mostrar a lei para não ser prolíquo Aprovada em novembro de 21 É o Environment Act Que limita a importação de commodities De risco florestal Maiores detalhes serão especificados Nas regulamentações da lei Os Estados Unidos também tem The Forest Act Está ali, olha Projeto de lei que tem por intuito Limitar importações ligadas ao desmatamento legal Nas cadeias da carne, soja, óleo de palma Cacau, borracha e polpa de madeira Aí, uma coisa que está indo na tendência do mundo Que é esta mesma que nos reúne aqui A própria China Que numa briga comercial americana Está recebendo muita, vamos dizer, cobrança Com relação ao meio ambiente Ela já começou a também formatar as suas leis De proteção ambiental e de compliance Dos fornecedores para aquele país Que hoje é o país mais importante Que importa do Brasil 70% do que a gente produz E do Estado do Paraná é diferente Agora, em outubro de 2022 Não tem seis meses Eles estão aí lançando também Uma regulamentação Que já tem 15 grandes empresas que já aderiram Então, a gente fica pensando Que é só o mercado internacional Que está exigindo isso da gente Nós da indústria O mercado nacional também Já está sendo demandado Nós não temos mais do que todo mundo Ou seja, o Pará Tem muito a mostrar Nós já temos o que mostrar A única coisa que a gente acha É de fato, Victor Pegar e compilar Todo o nosso trabalho Em métrica E em vez de a gente estar na reativa Não, a gente não desmata Não, o mundo já desmatou E nós não temos direito Em vez de a gente fazer isso A gente pegar o nosso trabalho Porque na reativa Você não valoriza o teu produto Agora Se a gente fizer um pacote Com o nito e entregar A gente vai colocar Aquelas 400 mil toneladas de carne Que sobra no Estado do Paraná Nos melhores mercados Que pagam melhor E a gente sabe o que é Pegar melhor mercado que paga Porque todos sabemos Da valorização da rouba do boi Quando a gente pega Um momento de um mercado comprador Seja ele de carne Ou até no caso do gado vivo Que foi lá atrás da Venezuela Quando comprava muito Mas o que a gente precisa É buscar mercado Para o nosso produto Então é esse o objetivo nosso Muito boa a palestra aí Do Daniel Freire Presidente do Sindicato de Pará E diretor do grupo Mercúrio Alimentos Que tem unidades em Xinguara E em Castanhel A seguir Música aqui no nosso programa Com Juraíde Zacruz Aguarte Música O governo do Pará Está implantando mais uma usina da paz A sétima do Estado A terceira em Belém É bem aqui Onde os bairros do Jurinas E da Condor se encontram Com a usina Os jovens vão ter uma perspectiva De futuro totalmente diferente Com educação, saúde, esporte Qualificação E 70 serviços gratuitos Usinas da paz como esta Já promoveram mais de 570 mil beneficiamentos E vão chegar em todas as regiões do Pará Usina da paz Jurunas Condor É o governo do Pará Produzindo cidadania e oportunidades Por todo o Pará Música Estamos de volta com o nosso programa E agora a música do tocotinense Juraíde Zacruz Radicado em Goiânia E que esteve aqui no programa Há um ano Confira Nem com uma flor Se bate no amor Esteja ele onde estiver No homem Na mulher Nem com a flor Jamais Se as flores enfeitam Os funerais É para que o ser humano Seja em vida Um símbolo de paz E a paz A paz não está perdida Mas não deixe para encontrá-la No arrependimento Pode ser tarde demais Ela pode estar No reconhecimento Dos valores da vida A paz É a flor da vida Portanto não haverá perfume na guerra Porque violino não é fuzil Violino é sonho Não é bala perdida Portanto nem com a flor Se bate Nas pedras Nas plantas Nos animais Muito menos Na pessoa querida Um pade bebeu a mais E a Kumite foi atrás dele no boteco Ela mulher de paz Mas estava demais Do repeteco Seu nome era das dores Sobrenome bordoada Cansada dos horrores Relação desgastada Naquele dia resolveu Deixar de ser saco de pancada Um pade não era fácil Vivia debruçado na sinuca Tipo um chauvinista Com cachaça na cuca Seu temperamento Meio desordeiro Por falta de instrumento Fazia de pandeiro Aquela que lhe amava E lhe dedicava o tempo inteiro Aí ela resolveu Levantar a voz Em busca dos seus direitos Se queixou da desventura Um 71 em cima Do 190 Que desculpa que ele inventa Pra não pagar a fatura E ele o o do borogodó Sambô, sambô No B.O. Sambô, sambô Na canadora E ele o o do borogodó Sambô, sambô No B.O. Foi passear de viatura Fala macia Na delegacia Um apnegado Ver teu pranto Virou santo Nas mãos do delegado Maria da Penha Maria da Penha O seu legado Tá na hora desses caras Ver o sol nascer quadrado Fala macia Na delegacia Que coisa feia Ninguém se ama Não se bate Quando bate da cadeia Maria da Penha Maria da Penha Maria da Penha Com quantos Com quantos paus Com quantos paus Se faz a lenha Ensine Com quantos paus Com quantos paus Se faz a lenha Aí ela resolveu Levantar a voz Em busca dos seus direitos Se queixou da desventura Um 7-1 em cima Dos 190 Que desculpa que ele inventa Pra não pagar a fatura E ele o o do borogodó Sambô, sambô Do B.O. Sambô, sambô Na canadura E ele o o do borogodó Sambô, sambô Do B.O. Foi passear a aliviatura Fala macia na delegacia Um abnegado Perdeu o pranto Virou santo Nas mãos do delegado Maria da Penha Maria da Penha O seu legado Tá na hora Desses caras Ver o sol Nascer quadrado Fala macia na delegacia Que coisa feia Em quem se ama Não se bate Quando bate Da cadeia Maria da Penha Maria da Penha Maria da Penha Com quantos Com quantos paus Com quantos paus Se faz a lenha Um cine Com quantos paus Com quantos paus Se faz a lenha Com quantos Com quantos paus Com quantos paus Se faz a lenha Um cine Com quantos paus Com quantos paus Se faz a lenha Meus amigos e amigas, nesta semana eu e o historiografista Maurício Madeira viajamos mais de 2 mil quilômetros em São Paulo e Minas Gerais participando do road show para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio promovido pela texta comunicação corporativa comandada pelo nosso amigo jornalista Altair Albuquerque de São Paulo nas próximas semanas mostraremos os partidores do road show foi a sexta vez que o Conexão Rural participou deste road show realmente foi muito bom comparecer lá com os colegas do agronegócio de segunda a sexta-feira visitando vários projetos importantes muito obrigado meu amigo Altair Albuquerque e toda a equipe da texta comunicação pelo convite e pelo excelente trabalho realizado por vocês muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência e a gente termina o programa de hoje com mais música de Juraízo da Cruz valeu gente, um abraço e até o nosso próximo encontro Deve haver em algum canto do mundo Deve haver em algum canto do mundo No cantão passar é um cantador no cantão e o sol com seu esplendor Conexão Rural